É domingo e você quer saborear a melhor comida. Restaurante do Nego, desde 1991, atendendo todo o norte catarinense com a melhor comida, preparada dentro de um alto padrão de qualidade, higiene, neste domingo, portas fechadas, em virtude do decreto estadual, mas mesmo assim, Anderson, faz o atendimento através do sistema de delivery. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, telespectadores. Isso mesmo, de acordo com o decreto, a gente está de portas fechadas, porém a gente montou toda uma estrutura para o pessoal vir buscar seu pedido aqui e também a gente está atendendo o delivery, Fábio. Inclusive com o aplicativo que está muito bacana aqui no Restaurante do Nego. Isso mesmo, Fábio. Para quem não sabe, o Restaurante do Nego é um dos pioneiros no delivery em Joinville. Já estamos há 29 anos com o restaurante e o delivery. Agora para o almoço, posso fazer a minha solicitação? Vou receber no conforto da minha casa aqueles pratos deliciosos da culinária brasileira que já são servidos aqui no Restaurante do Nego. E à noite, com porções, chapeados, lanches, pizzas e muito mais. Isso mesmo, Fábio. Você que quer fazer um pedido, só ligar no telefone 34410800 ou acessar o nosso aplicativo no Instagram ou Facebook do restaurante. Lá tem um linkzinho, só entra lá. No momento, é o delivery, é a teleentrega, é o telefone. Isso mesmo, Fábio. A gente também trabalha à noite com porções, pizzas, chapeados, lanches. Restaurante do Nego, neste momento, atendendo você com teleentrega e o delivery. Tem também o aplicativo, vale a pena você acessar. Afinal de contas, aqui você vai encontrar os melhores pratos da culinária brasileira. É Restaurante do Nego, atendendo você neste domingo. E enquanto permanecer o decreto do governo estadual, com o sistema de delivery. Pelo telefone 34410800. Afinal de contas, você merece comer muito bem. Restaurante do Nego. Abertura do Nego